Música Ei, ei, ei Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Você toque com ele Oh, Daniel Oh, Daniel Oh, hein Oh 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 Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh Música 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 Música